Olá pessoal, amigas e amigos do canal Abel por Hora com Rodrigo Matari, estamos chegando nesta quinta-feira com mais um TBT, mais uma recordação, um fato marcante da história do esporte a motor em duas ou quatro rodas no Brasil e no mundo. Antes, deixe o seu like, vende voadora, ative o sininho para receber as nossas notificações para você maratonar todos os outros TBTs, ver as nossas lives, o nosso conteúdo do Rally Dakar, conteúdo diário, boletins diários desde o último domingo, fique ligado porque a nossa cobertura não para, termina no próximo dia 19. E por falar em Rally Dakar, aliás você também se inscreve no canal, vem para o clube de membros, fortaleça o algoritmo, faça o canal crescer. Repito, por falar em Rally Dakar, é no off-road que nós estamos com o assunto do dia. O assunto do dia, ele surgiu essa semana mesmo, porque fazendo os boletins do Rally Dakar 2024, eu me deparei com um sobrenome muito conhecido, Meone. E olhei e falei, Joelle Meone, eu conheço esse sobrenome de algum lugar, e falei, deve ser filho, sobrinho do Fabrício Meone. O Luiz Felipe Ramos, que é um dos assinantes do canal, confirmou que sim, que é um dos filhos de Fabrício Meone. E gente, hoje, 11 de janeiro, completa-se 19 anos da trágica morte de Fabrício Meone, do desaparecimento trágico de um dos grandes pilotos do off-road mundial. Um piloto multicampeão das trilhas, que ganhou o Rally dos Faraós, que ganhou grandes provas, e o próprio Dakar duas vezes, que protagonizou momentos incríveis, momentos inesquecíveis, e tinha 47 anos, era um veterano já, era o 13º Rally Dakar do Fabrício Meone, aquele de 2005, e numa especial extensa, longa, na chegada à Mauritânia, para o Bivouac em Kifa, e depois a etapa seguinte, que seria a 12ª em Bamako, no Mali, e era uma batalha enorme entre o Meone e o Cyril Dupré, que depois seria protagonista com o Marcomar, ainda nas motos de dois tempos, as motos grandes, de Honda, de BMW, de KTM, de Yamaha, se não me engano, era a marca que o Meone defendia naquela ocasião, e aí, perto de Kifa, na Mauritânia, aconteceu o inesperado. Era em torno de 6h30 da manhã, horário de Brasília, 10h30, horário europeu, quando o Fabrício caiu no meio da especial, já bem próximo do fim desse trecho cronometrado. Ele foi vítima de um infarto fulminante, aos 47 anos de idade, dia 11 de janeiro de 2005, o piloto, nascido em 31 de dezembro de 1957, tinha completado, recém-completado, 47 anos, morreu a caminho de vencer a etapa, a caminho de ser um postulante na briga pelo título do Rally Dakar de 2005. Foi um momento muito triste, o José Manuel Pérez, que também tinha sofrido uma queda, acabou morrendo em Alicante, quatro dias depois, num dos históricos de mortes que, infelizmente, o Rally Dakar sempre carrega. Aliás, eu sou sempre contrário a qualquer pessoa que predetermina que o Rally Dakar é o Rally da Morte. Eu acho essa uma descrição infeliz, para dizer o mínimo, porque, primeiro, revela desconhecimento sobre as dificuldades de uma corrida onde você se desafia. Se desafia o desconhecido e se desafia a tentar chegar ao final de uma competição tão extenuante. E, claro, que em território africano, com os tuaregues, com o Saaro Ocidental, era uma coisa muito mais difícil do que, por exemplo, correr na América do Sul, muito embora a América do Sul tenha tido alguns desafios muito interessantes, como o Atacama, como o Salário de Uyuni, e também o fortíssimo calor, como agora tem na Arábia Saudita. Mas a essência do Rally Dakar é sempre vencer o desconhecido, é sempre lutar contra os desafios. E Fabrício Meoni era daqueles pilotos que sabia fazer aquilo muito bem. E tinha vencido o Rally Dakar duas vezes, dois anos consecutivos, 2001 e 2002. Era um cara muito celebrado. E a sua morte marcou tanto, tão profundamente a todos nós. Mas, eu lembro que no dia eu estava em choque, eu trabalhava com os boletins do Rally Dakar no Sport TV, que era quem exibia a competição, e exibiu até o período em que eu lá estive, pelo que eu me lembro, até 2012, não lembro depois. Acho que foi parar realmente na mão do Fox Sports, agora está com outra emissora. Mas a morte do Fabrício Meoni foi uma das mais chocantes da história. E o ASU, a MAURI Sports Organização, decidiu cancelar a etapa seguinte, que seria de Kifa, a Bamako, na capital do Mali. Então não houve a etapa número 12, em respeito à memória do Fabrício Meoni. Lembro que naquele dia ganharam Comar e Jutta Kleinschmidt, nas principais categorias. E Jutta Kleinschmidt ganhou nos carros. E Comar, nas motocicletas. E esse rosário de incidentes que o Dakar apresentava, fez com que o Rally Raid mudasse também a estrutura de regulamento técnico, parando com as motos de dois tempos. Eram motos grandes, muito pesadas, e passaram para as motos com limite de cilindrada de 450 centímetros cúbicos e quatro tempos. Meoni, além do infarto, teria também uma lesão cervical gravíssima. Certamente o deixaria sem movimentos. Foi uma perda precoce, foi uma perda cruel. E, gente, é uma família marcada por momentos tristes demais. Porque não só o Fabrício morreu, como ele teve um casal de filhos, o Joelle e uma menina. Essa menina, filha do Fabrício Meoni, morreu em 22 de maio de 2021, com apenas 18 anos de idade. E, exatamente por conta das mortes do pai e da irmã, o Joelle Meoni compete na categoria original by Motul, que é a Malemoto, que é o piloto, a sua máquina, peças sobressalentes dentro de uma caixa que o ASU transporta a cada etapa. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo que vai ao ar também, nessa quinta-feira à noite, assim como o boletim do Rally Dakar é exibido ao vivo, esse TBT, nem poderemos ter o Joelle Meoni na chegada. Sabe-se lá o que vai acontecer. Mas ele estava entre os 60 primeiros da classificação geral andando numa moto, que não é uma moto oficial de fábrica. Então, é um desafio muito grande o Joelle Meoni estar no seu primeiro Rally Dakar e levando um sobrenome histórico. Um sobrenome com DNA de vencedor. E também para homenagear o pai, coincidentemente hoje, repito, 19 anos da morte desse genial Fabrizio Meoni, um dos grandes, um dos gigantescos do off-road mundial e também para homenagear a irmã que tragicamente faleceu, tem coisa de dois anos, vai fazer três agora, em maio desse ano. E por falar no Fabrizio Meoni, como esquecer a cena que nós vamos colocar agora para que, numa homenagem póstuma de um enorme nome da competição, para que a gente leve a vida com leveza e perceba que... Eu sei que tem momentos que são muito duros. Todo mundo já viveu. É que é humano, que tem coração, já sofreu. Já passou por poucas e boas, já chorou pra caramba. Tem gente que passa por situações terríveis, 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 terríveis. A gente até agradece por ter um teto, por ter o que comer e tudo mais, e poder trabalhar e poder lutar com as nossas forças para sermos melhores. Então, acho justo que a gente peça também ao mundo um pouco mais de leveza, em tempos tão duros. quantos que a gente tem vivido. Então, nessa homenagem ao Fabrizio Meoni, vamos rir um pouquinho com uma das reações mais espetaculares da história do Rally Dakar. Eu vou deixar o sobe-som. O sobe-som é auto-explicativo. Roda! O sobe-somhano, o que eu vou deixar? O que é o GPS? Eu não sei o que é mais engraçado nesse vídeo Se é a reação do africano que fica lá Do que o próprio Fabrício Simone Que é típico do italiano O italiano se comunica com um palavreado Muito característico O gestual dos italianos é maravilhoso É um povo muito passional Olha eu já fazendo que nem os italianos Mas o africano imitou no Fabrício Simone Cara, eu não sei o que me faz rachar mais de rir Se o Meone ou se o cidadão africano Que ficou reagindo à indignação furibunda Do piloto italiano É uma cena histórica Acho que hoje até Pode ter certeza Quem olhar o highlight Do canal do Rally Dakar No Youtube Cara, duvido que não tenha essa cena Se lembrarem do Fabrício Simone Em algum momento Nesses highlights do Rally Dakar Olha, essa cena tem que estar Pelo amor de Deus Não é possível que não esteja Esse momento do DPS de merda De Fabrício Simone Genial e genioso Fabrício Simone Olha que saudade, né? Saudade Estaria com 67 anos Se não me falha as contas Se estivesse vivo É, gente O tempo passa Morreu há quase 20 anos É verdade Estaria com 67 anos 66 anos, na verdade O gigantesco Fabrício Simone Hoje representado pelo filho de O.L. No Rally Dakar 2024 É isso Voltamos Com o vídeo inédito Dentro da saga dos vídeos inéditos Com o nosso Minisco História Dessa sexta-feira E na próxima quinta Tem mais TBT Continue conectado com a gente Na nossa cobertura do Rally Dakar Até a próxima sexta-feira Dia 19 Certo, pessoal? Um abraço E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau